Nossa, Nogueira, o que você fez? Pra mim não bateu. Caralho Nogueira, você matou o cara. Eu tenho um elastômetro aqui. Copom, Enduro, indivíduo aí de vestido... De vestido? Nossa! Bora, Ju! Vai pegar uma... Vai gravidade. Acompanhamento, correto? Um carro cinza de carioca, correto? Linha vermelha. Carmo Nation da praça, correto? Avenida Galvani, correto? Sai no sentido lixeiro. Colurre. Linha vermelha, sentido leste. Sentido hospital. Continua na linha vermelha. Vai. Pegou a contramão, correto? Desceu a linha vermelha. Vai pegar a Avenida Brasil, correto? Vai pegar a Avenida Brasil, correto? Tá subindo no sentido... Vai passar no estacionamento vermelho, correto? A Avenida Vincente de Carvalho. Sentido do Sul. Contramão, correto? Vai descer. Vai pegar a linha vermelha, correto? Vai pegar a linha vermelha, correto? Continua na Avenida Vincente de Carvalho Sul, correto? Tá na mão correta. Passando próximo à Colurve, correto? Na Avenida de cima da Colurve. Tá retomando, velho. Tá retornando. Tem que ir, ó. Fecha aí, fecha aí. Retornando na mão correta. Um carro de porte de quatro pessoas, correto? Só pesquisa, só pesquisa aí. Carro de carioca. Tem que ir, ó. A Avenida Vincente de Carvalho, no sentido norte. Vai passar na frente do... Na lateral do estacionamento vermelho, correto? Tá retomando no sentido batalhão. Tá pela contramão. Em seguida. Olha aí esse bagulho de liga sozinho. Tá em sentido batalhão, correto? Modula aí o setor, por favor. O postil está passando o túnel na Avenida Brasil, sentido Praia agora, correto? Nego, retornando para o outro sentido da Avenida Brasil. Sentido Leste na Avenida Brasil, correto? Para! Posta nele, posta nele. Pegando no sentido linha vermelha. Bata ou encostar não, senão ele faz isso aí. Para, para. Na contramão do Acente Carvalho, Marezerra. Modula aí, pô. O cara está modulando. Pô, fizeram, subiu linha vermelha, correto? Sentido Sul. Pegou sentido Leste, correto? Passando em cima do Vanilla, desceu o Vanilla. Pegou sentido Praça, correto? Pô, Itapera. Pô, Itapera. Retornou, linha vermelha. Pegou linha de acesso. Linha vermelha, sentido Oeste. Linha vermelha, sentido Oeste. Avenida de Cente Carvalho. Avenida de Cente Carvalho. Sentido Aeroporto. Avenida Bras de Pina, correto? Retornando, sentido Oeste. Virou à esquerda na Rua Esmeralda, sentido Norte. Estrada do Colégio. Estrada do Colégio. estrada do Colégio. Passando pela Praça, correto já. Pegou linha vermelha, mostra a fluxo. Tá roletando a linha vermelha, qual é a tua? Zero, informando aí, abençoou o serviço, 2919, você tem o delta, tem o serviço aí pela data de hoje aí, correto? A bolinha de acesso, linha vermelha, desceu a vinda do Brasil, correto, no sentido norte. Zero, se possível, informe o corrente de brinquedo. Zero, acompanhamento, correto, zero. Zero, vou saber, tem pneu aí? Zero, só pra informe aí, é um veículo no oracre, cinza, correto? Correto, zero. Qual foi a última localidade aí no qual o veículo do serviço? Subiu a Avenida Brasil, no sentido oeste, passando pelo antigo hospital. Retornando no sentido contrário, na Avenida Brasil, no sentido leste, no sentido hospital, correto? Não é tem jeito, tem que cuidar desse deslocamento. Se possível, vai empobrando. Correto. Avenida Pastor Luther King, Estrada do Barro Vermelho, Rua Victor, juramento. Encontra na Rua da Pracinha, correto? Estrada do Barro Vermelho, sentido hospital. No final, Levou a Avenida Pastor Martinho Luther King, Desceu pra Avenida Brasil, no sentido batalhão. Levou o contrafluxo. A Avenida Brasil, contra fluxo, correto, sentido batalhão ainda. Correto, subiu linha vermelha, contra fluxo, linha de acesso, 900 de carvalho, contra fluxo, correto, sentido batalhão, sentido batalhão do estádio. Só para informar em, um oraca, cinza, correto, grafite. O Andrade, vê onde foi essa denúncia de borca de fumo. Vê se condiz onde aquela viatura da Civil tava. Perto da barragem. Ah, mano. Ah, bom. Avenida de Centro de Carvalho contra a Fúca. Que isso? Que isso? Os caras não perderam o liberado. Correto? Não perderam o liberado. É tu, Andrade. Para, para, para. Pode dar, Andrade. Pode dar. Pode dar. Vamos. E aí Bolinha de acesso à Avenida Vicente de Carvalho Avenida Oliveira Belo Sentido Batalhão, correto? Passando próximo ao Batalhão Rua do Encantamento Estrada do Colégio, correto? Sentido Praca Rua do Encantamento Praca, final Zero em comando aí Tô tentando mandar em botão do Elfim, correto? Correto Zero, tem como uma montanha de 20 de treino se pode ser Estrada Peso Rosé, correto? Hoje um machado passando pelo Lava Jato, correto, direção a praça agora, a Rua Itapela, pegou linha de acesso aí, linha vermelha, contra fluxo. Continua toda a linha de acesso, correto? Ah, cara, filho da puta, porra! Correto, trofa, permanece no meio do Brasil, agora no contra fluxo, pegou no sentido Dutra. Rodovia, presidente Dutra Zero. Eu vou só descer e abastecer. Bora, entra, 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 entra! Sentiu a mudança. Essa aqui que eu penso que você comeu. Adentrou a linha vermelha em Mario Zero. Tá na linha vermelha sentindo o batalhão. A linha de carvalho sentindo o batalhão em Mario Zero. Tem todos os lados. A linha de carvalho, correto? Bom... Ainda permanece. Nossa, você bateu. Nossa, tá todo mundo se batendo. Calpela, calpela aí, Prefeito. Contra fluxo, contra fluxo, correto? Para a direita. Avenida Vicente de Carvalho, correto, Zero? Sentido oeste. Pegou a Oliveira Bela. Sentido o estádio. Nego, sentido o aeroporto. Avenida Bras de Pena. Dava pra ter atirado no tanque do caminhão e explodido ele. Vai para as outras viaturas dar uma distância aí que o outro quase grudou em mim. Ventura, na Avenida Bras de Pena. Sentido o estádio. Deu o contra fluxo na Oliveira Bela. Calma, calma. Boa, Andrade! Desce, desce! Bota a mão na... Precisa desembarcar não. Setor Alfa, o pneu furado, correto? Correto, o elemento está correndo a pé aí. Informe o local, correto? Avenida Oliveira Bela, correto? Correto, correto. Está na mão aí, Zero. Correto. Alguma viatura poderia dar apoio aqui na Avenida Bras de Pena? Correto. Alguma viatura poderia dar apoio aqui na Avenida Bras de Pena? O carro aí deve ser furtado. Isso aí está com alguma coisa aí. Eita, você consertou a nossa. Está com 360 reais marcados. Eita. Aí é boa, Andrade. Olha essa praga na gaiola desse. Olha essa praga na gaiola desse. Eita, ele vai. Tem a sua mesa? A gente já subiu. Pode ajudar uma unidade aqui na porta? Não, não. Eu acho que estão aqui embaixo. Eu acho que estão aqui embaixo. Onde está o espalho certeiro? Olha eles ali. Não, eu grudei direitinho nele para você dar o tiro. Não, eu espero ter certeza. Ele sabe como é que é a minha mente, entendeu? Não, sim, sim. Cara, ia dar um monte de tiro aí. Eu mesmo podia ter atirado, mas eu falei, não, não. Deixa o Andrade. A barreira ali se machucava. Deixa eu botar uma barreira ali. Estava passando. A porra, o que que deu aí? Vai cair lá de cima. Nossa senhora. Caralho. Só o 02 aí que se machucou? É... Estava... Estava com o cinto. Estava meio segurando... Acabou de colocar a mão ali. Nossa senhora. Pô, tem um kit médico aqui. Eu já agarrei ele uma vez mais cedo. Prendemos ele e depois estou com a cara de novo. Quem é ele? É o de cabelo meio que branco? Ah, é o cabelo rosto. Não. O guerreiro aí se machucou muito aí? O que que tá sentindo? Tô de cabeça aí. Muita dor de cabeça? Uma coluna. Uma coluna? Tem algum paramédico aí? Deixa eu ver. Eu não sei o nome. Tem não, tem não já. Fudei já. Tem não? O cara, infelizmente a gente vai ter que pegar ele aí e levar ele lá no hospital lá pra dar um apoio a esse guerreiro aí. Não pode deixar ele aqui no chão não. Olha, alguém consegue... Ele sabe o que ele vai fazer. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. E... Foi.